Música A partir de agora os senhores tem 3 minutos para responder as perguntas, elas são bastante complexas, algumas longas, por isso nós deixamos as perguntas em cima da mesa para que cada um possa ter acesso e ler com calma caso seja necessário. Primeiramente falando de cultura de uma forma geral, qual a opinião dos candidatos sobre o Sistema Nacional de Cultura? Por favor, citem pontos positivos e negativos desse sistema. Cada um dos senhores precisa dizer se vai dividir a pasta de turismo e cultura como é sugerido pelo Ministério da Cultura para os municípios que aderirem ao Sistema Nacional de Cultura. E por último, o senhor prevê a criação de um fundo municipal de cultura em seu projeto de governo? Padre Afonso, 3 minutos. Acho que o ponto positivo, extremamente positivo, é que obriga os municípios a se organizarem. O que a gente percebe são ações muito isoladas e uma falta de planejamento e até de gestão democrática da cultura. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ele vai obrigar, obriga os municípios a se organizarem até e se planejarem para que tenham acesso aos recursos. Então, isso, para mim, já é um ponto extremamente positivo por conta da desorganização que a gente vive hoje. Há uma confusão entre elementos culturais e um calendário que não privilegia os mais importantes. Existe um prejuízo muito grande até de questões culturais importantes em detrimento de alguns eventos que são bastante confusos. Depois, dividir a cultura e o turismo. Acho que isso é extremamente importante. Não somente porque prevê o Sistema Nacional, mas também porque viabiliza uma gestão mais comprometida com a cultura. Embora você possa utilizar da questão da cultura como um fator de turismo, como um fator importante de geração de renda, de geração utilizando a arte, a dança, o teatro, o cinema, com produtores locais para fazer realmente isso gerar renda, gerar trabalho. E, no entanto, acho que isso separado é extremamente importante porque valoriza as duas partes, as duas áreas. Valoriza tanto a cultura, dando maior identidade à cultura e com possibilidade de um planejamento mais organizado e uma gestão mais democrática disso, desta área, e também fazendo com que ela gere recursos. Depois, se prevê a criação de um fundo municipal da cultura, a PEC 150, prevê isso, antecipar isso é extremamente importante por conta de que sem dinheiro não se faz nada. As ideias podem ser muito boas, os planos podem ser muito bons, mas se não viabilizar, de fato, recursos para que isso possa acontecer, o resgate dos nossos espaços e o resgate desta identidade cultural fica difícil. Portanto, o compromisso é com o Fundo Municipal de Cultura. Agora, a palavra ao candidato Ortiz Júnior, PSDB. Júnior, só para pegar palavras-chave, Sistema Nacional de Cultura, divisão de pastas de turismo e cultura e criação de um fundo municipal de cultura. Pois, em primeiro lugar, o Sistema Nacional de Cultura. As ideias fundamentais que nortearam a elaboração do Sistema Nacional de Cultura, as ideias que permearam durante todo o tempo, são a universalização do acesso à cultura, a desconcentração e a descentralização das políticas culturais, saindo de toda a esfera do poder do governo federal e passando para a esfera dos estados e dos municípios. Em terceiro lugar, o fomento à capacidade técnica, no Sistema Nacional de Cultura há expressamente uma orientação para que se qualifiquem os gestores, os atores que trabalham na área de cultura como forma de transformar a cultura num meio de vida profissional, como forma de auferir, de fato, renda a partir de uma capacitação. E depois, estruturação de parcerias com a iniciativa privada. Essas cinco ideias fundamentais foram as que permearam o Sistema Nacional de Cultura. Eu apoio essas ideias e considero, inclusive, que são as ideias que têm que nortear uma política pública no município, no futuro, por meio de uma Secretaria de Cultura independente, uma Secretaria de Cultura que possa trabalhar em separado as políticas de turismo, embora em um determinado momento elas se fundem, porque a cultura como forma de atração de investimentos na área de turismo é fundamental, elas em um determinado momento se fundem, mas uma não se em si mesma na outra. São políticas públicas que têm que andar com macroestratégias separadas. A crítica ao Sistema Nacional de Cultura que eu faço é que ainda não houve a possibilidade de ampliar, segundo uma dotação orçamentária específica, vinculada a uma determinada receita tributária, o acesso aos recursos públicos. Os recursos públicos ainda são escassos, seja do ponto de vista do orçamento da União, recentemente houve uma substituição do Ministério da Cultura e a dotação orçamentária praticada nesse ano e no ano passado foi ainda uma dotação tímida, como é também dotações orçamentárias de estados e municípios. Então, o ponto crítico ao Sistema Nacional é que não há uma vinculação, uma dotação orçamentária específica de receitas auferidas de imposto. Ela joga todo o problema para parcerias com a iniciativa privada. E essas parcerias com a iniciativa privada são fundamentais a partir do momento em que a PEC 150 estiver realmente em vigor e a partir de leis municipais que estabeleçam a constituição do Fundo Municipal de Cultura. Então, esse é o ponto crítico que eu faço em relação ao Sistema Nacional. Falta uma dotação orçamentária específica, vinculada a determinadas receitas, tanto no município, quanto no Estado, quanto na própria União, e quem disciplina isso é, sem dúvida nenhuma, o governo federal, por meio de uma proposta de emenda constitucional, e, de outro ponto de vista, a gente tem que envidar esforços para que a iniciativa privada, os parceiros privados, possam fazer parte de uma macroestratégia de cultura para o município. Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao candidato Gênes de Andrade, do PSOL. Sistema Nacional de Cultura, Divisão das Pastas de Turismo e Cultura e Criação de um Fundo Municipal de Cultura. Três minutos. Obrigado pelo Sistema Nacional de Cultura, eu poderia aqui decorrer, assim, sobre a teoria, né, de legislação, de qualquer situação que tenha incentivo à cultura nesse país, ou até mesmo através do Estado, né, mas não adianta estar no papel bonitinho lá, e muitas vezes o próprio, aquele que, o folclore não é valorizado, o artista não é valorizado, então, um sistema nacional é viável quando ele é colocado em prática, né, quando ele funciona. Então, se não adianta, pode estar lindo, maravilhoso, mas se não funcionar, não vai adiantar. Então, não adianta, se a gente ver atores, acabam se projetando através do seu próprio empenho, do seu próprio investimento, né, artistas, poetas, escritores, né, Então, não existe um incentivo, não existe um sistema que funciona. Aliás, nada funciona, né. Então, nós precisamos, na verdade, um investimento nessas pessoas, nos atores, nos poetas, olhar para o humano, a pessoa humana, e não investimento em empresas como carnavalescas, assim, muitas vezes investimento pesado, até mesmo nos grandes cantores, onde se paga, até na própria nossa cidade, a gente vê que onde se investe em um cantor que custa 90 mil o show dele, paga-se 150 mil, paga-se 200 mil, e a gente sabe por que é isso. Então, mudando a política totalmente, é importante. O pessoal defende um mandato democrático participativo. Então, isso é muito importante, onde essas pessoas envolvidas diretamente com a cultura terão voz, terão sua vez, e vão dizer o que a gente vai fazer em relação à cultura. Quanto a dividir as pastas de turismo e cultura, já faz parte, inclusive, do nosso eixo de programa. A gente já defende isso, em dividir as pastas de turismo e cultura, e a criação de um fundo municipal, também já faz parte do nosso eixo de programa. Então, veja que são até questões que já pensamos até antes, e já registramos, inclusive, por escrito isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos a palavra agora ao candidato Mário Ortiz. Com relação ao Sistema Nacional de Cultura, é um guia muito interessante que se criou, quando da discussão do conselho, da criação do conselho lá na Câmara, esse tema veio à baila, e é um norte muito interessante que tem que ser observado. Eu creio que isso não pode ser desprezado por nenhum prefeito, tem conceitos fundamentais que têm que ser seguidos, como a questão da universalização da cultura, oportunização a todos. Mas eu creio que o mais importante é que a gente consiga fazer esse conselho acontecer em Taubaté e realmente deliberar sobre aquilo que a gente pretende para a nossa cultura aqui. Esse é o fundamental, na minha opinião, é por aí. Quanto a dividir as pastas de cultura e turismo, é o natural que aconteça. Embora a gente saiba que a cultura, como fonte de renda, também precise do turismo, e o turismo possa servir da cultura para que existam atrações. Agora, isso eu diria para vocês que vai ter que esperar um pouquinho. uma vez que a prefeitura de Taubaté está com um sistema organizacional muito complexo, e a minha ideia, no começo da gestão, é fazer com que nem todos os cargos sejam provisos, mas sim acumulados para poder economizar. Esse é o primeiro momento da administração. Mas, a partir do que as contas estejam consideradas controladas, certamente nós vamos propor essa divisão. Quero lembrar que o meio ambiente era também acoplado a essa mesma secretaria. Era cultura, turismo e meio ambiente. E por um projeto de minha iniciativa, foi separado o meio ambiente dessas secretarias. Agora, a gente pretende também, com o andar da carruagem, fazer também essa modificação, criando autonomia para as duas secretarias com estruturas independentes. Quanto à criação do Fundo Municipal de Cultura, é óbvio, sem isso, não há condição de você desenvolver novos projetos e alavancar aquilo que a gente precisa para que a cultura aconteça. Então, é evidente que nós vamos estar, sim, procurando incentivar a criação desse fundo de uma maneira que não traga prejuízo para ninguém e permita a cultura de Taubaté desenvolver-se adequadamente. Então, terminado antes dos três minutos. Obrigada, Marcos. Passamos agora a palavra a Isaac do Carmo, do PT. Bem, nós podemos afirmar que o Sistema Nacional de Cultura foi uma das mais importantes ferramentas de incentivo à universalização da cultura que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos, tendo a cultura não só com foco de geração de emprego, de potencializar os seus profissionais da área de cultura, mas também como um fator de desenvolvimento social para o nosso país e para a nossa população. Portanto, nós temos toda a posição favorável a esse sistema, mas é claro que o município, ele precisa, como eu já disse aqui, se adequar. E talvez o município seja até mais arrojado para que a gente possa, uma cidade como Taubaté, que tenha história na cultura, talvez uma das cidades mais ricas em cultura do nosso país, mostrar, inclusive, para outras cidades que nós podemos avançar. Um desses exemplos, eu tenho claro que é importante fazer a divisão da Secretaria de Turismo com Cultura. É lógico que uma cidade que respira cultura, que tem políticas voltadas nesse sentido de Taubaté, com as riquezas e histórias que tem, Monteiro Lobato, Mazaropi, ela é o potencial de atrair turismo, mas o turismo em si com o VES em termos de crescimento do orçamento do município e também como potencial de geração de emprego. Então é importante que essas duas secretarias, elas sejam realmente cada uma com o seu olhar específico, com pessoas, com a sua capacidade específica para tocar as secretarias, para que a gente possa atender a toda a demanda. E um dos pontos importantes é que no nosso governo nós vamos incentivar, sim, um fundo municipal para a cultura e, como disse aqui, reafirmar até a antecipação da PEC 150, que se encontra em Brasília, na Câmara dos Deputados Federais, destinando 1% do nosso orçamento para a cultura municipal. Isso é importante porque, como disse, uma cidade como Taubaté precisa ser arrojada, ela precisa dar exemplos para o país e precisamos, de forma muito rápida, colocar a nossa cidade no cenário da cultura que ela merece, como uma das principais cidades da cultura no Brasil. Música Legenda Adriana Zanotto